A ONE é um projeto organizado através do Programa de Eficiência Energética PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Os participantes do evento concorrem a prêmios, tais como 22 mil medalhas, 200 notebooks e bolsas de estudo de R$ 3 mil. O ONE é um evento técnico-científico que visa compartilhar o conhecimento sobre eficiência energética nas novas gerações de consumidores, através de provas e desafios elaborados a partir do moderno conceito de gamificação. Então, primeiramente, eu sou a Mayla, sou coordenadora do Estado de São Paulo da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, a ONE. A Olimpíada que está chegando agora, na verdade, ela começou ano passado em alguns estados, poucos, e agora ela está ampliando e a ideia é continuar seguindo com ela. A ideia da eficiência é fazer o mesmo trabalho, está aqui um caminhãozinho, e eu vou usar, por exemplo, uma comparação, uma bateria grande que vai gastar bastante energia. Se eu trocar por uma bateria, uma pilha menorzinha, continua o mesmo serviço, continua fazendo a atividade que eu preciso. Então, a eficiência está associada a isso, não é para a gente deixar de fazer coisas que a energia nos proporciona. É usar com mais inteligência, com mais parcimônia, usar cuidando para não desperdiçar. Então, é nesse sentido. Quem de vocês já está inscrito na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética? Vamos ver aqui. Pelo visual, um pouquinho menos que a metade, parece? E os que não estão inscritos ainda vão se inscrever agora, né, gente? Cada cidade tem uma distribuidora de energia. Hoje, nós da CPFL, eu e o Rodrigo, vamos estar conversando aqui um pouquinho com vocês, nessa blitz da eficiência energética, sobre a importância do tema. A Olimpíada, como a Mayla falou, é um evento técnico do nono e o oitavo ano, e ela serve para distribuir conhecimento sobre eficiência energética. Na Olimpíada, a gente vai ver que não existe apenas a energia elétrica. A gente tem energia química, a gente tem energia térmica, a gente tem energia luminosa, então a gente tem vários tipos de energia. E eficiência energética é produzir o mesmo trabalho com menos recurso. Com o objetivo de abordar temáticas como sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental, a competição busca contribuir com a formação dos jovens para que sejam multiplicadores de conhecimento sobre consumo consciente e o uso racional de energia elétrica. Em São Paulo, a OME é realizada pela concessionária de energia CPFL. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site da OME para professores e estudantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de todos os 25 estados participantes do Brasil. A participação dos alunos, eles estavam bem engajados, acho que eles se empolgaram bastante, acho que o número de inscrição aqui da escola vai aumentar bastante e quero todo mundo medalhista aqui na escola. Escreva na OME! Escreva na OME! Obrigado.